Olá, pessoal! Eu sou o Carlos Schaefer e este é o canal Corre Professor! Hoje, dia 29 de abril de 2019, uma segunda-feira, quase final de mês. E neste último final de semana tivemos aqui, na região do Planalto Norte do Rio Grande do Sul, duas corridas. A primeira foi no dia 27 de abril, na cidade de Erechim, um sábado com muita chuva, em que vários atletas aqui de Pós-Fundo e região correram e se divertiram nesta prova. Uma prova de 4,5 km que teve os seguintes vencedores. Na categoria geral masculino, os vencedores foram Jurandir Reinaldo Pinto de Jesus, em primeiro lugar, com o tempo de 15 minutos e 20 segundos. Em segundo chegou Rudinei Martins de Melo, com 15 minutos e 28 segundos. Em terceiro lugar, Ederson Baratieri, com 15 minutos e 59 segundos. Em quarto lugar, Davi Nascimento de Moraes, com 16 minutos e 8 segundos. E em quinto lugar, Gabriel Silva Pereira, com 16 minutos e 12 segundos. Na categoria geral feminino, a primeira colocada foi Ana Paula de Oliveira dos Santos, com 20 minutos e 6 segundos. Em segundo lugar, chegou Luana Bernardi Fornari Heimer, com 20 minutos e 20 segundos. Em terceiro lugar, Nailide Rodrigues Klein, com 21 minutos e 15 segundos. Em quarto lugar, Juliana Belmonte Novaes, com 21 minutos e 24 segundos. E em quinto lugar, Elisandra Fátima Iannick, com 21 minutos e 38 segundos. Já no domingo de manhã, tivemos a corrida e caminhada da cidade de Erebango, com os seguintes vencedores. Na categoria geral masculino, o primeiro lugar foi Ederson Baratieri, com 17 minutos e 13 segundos. Em segundo lugar, Davi Nascimento de Moraes, com 17 minutos e 17 segundos. Em terceiro lugar, Alain Ribeiro Ambrosio, com 17 minutos e 33 segundos. Em quarto lugar, Ricardo Carteri, com 17 minutos e 45 segundos. Em quinto lugar, Júlio César Rodrigues dos Santos, com 18 minutos e 29 segundos. Na categoria geral feminino, primeiro lugar, Nailide Rodrigues Kellen, com 22 minutos e 47 segundos. Em segundo lugar, Juliana Belmonte Navais, com 22 minutos e 57 segundos. Em terceiro lugar, Elisandra Fátima Iannick, com 23 minutos e 15 segundos. Em quarto lugar, Gabriel Iscariotti, com 23 minutos e 50 segundos. E em quinto lugar, Roseli Machado Zoukowski, com 25 minutos e 47 segundos. Essas duas provas tiveram cronometragem da União de Corredores de Rua de Santa Maria, o qual eu peço a vocês para que se inscrevam no canal que eles mantêm no YouTube, o CRSM, para acompanhar a divulgação de provas no Rio Grande do Sul. E peço também que compartilhem o meu canal com seus amigos e peçam para que se inscrevam para que a gente alcance mil inscritos neste canal. Um abraço a todos, bons treinos, corre professor! Um abraço a todos, bons treinos, correios, 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 corre